Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa tava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado eu disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei, chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com Jesus é lindo Viver com Jesus é lindo E agora eu tenho vida E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Pega o seu dedinho assim Pega o seu dedinho assim Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta pelo dedo de Deus E ele escuta o grito E ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida Pega o dedinho E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escreve, 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 escreve Com as duas mãos, vai Escrita pelo dedo de Deus Junte suas forças Junte suas forças Junte suas forças Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Como é que é a sua história nova? Como é que é? Escreve Vamos fechar agora Todo mundo junto As duas, as duas E uma história nova e linda Você está pelo dedo de Deus Amém Amém